Trazendo mais um fornecedor pra vocês, estão pedindo o Casal do Brás, traz fornecedor que trabalha com moda de inverno, moda de verão também. Ó, estamos nessa fornecedora top, total confiança aqui pra vocês que são lojista, atacadista e gosta de preço baixo, mas tá faturando alto aí nas suas vendas. Hoje estamos aqui na Rua da Juta, número 144. Então vamos lá família, olha que conjuntos top pra vocês, estão pedindo o Casal do Brás, traz fornecedor que trabalha com conjuntos de inverno. Ó, show né Ana? Esse preço é imbatível família, pra vocês tá faturando alto aí das suas vendas. Ó, conjunto no tamanho MG, malha crepe tá? Ó, que possui capuz, zíper e isto. Bolso tá gente? Botei o bolso na calça, show Ana. E sem falar que precinho bacana, conjunto a 45 reais, vai ser difícil vocês encontrarem tá gente? Isto. Então aproveite esse fornecedor que está lançando, é lançamento dele tá gente? O conjunto a 45 reais, no tamanho MG aí pra vocês. Várias cores também disponíveis. Ele manda que ele entrega pra vocês ônibus, correio, o que vocês precisar tá? Ele vai fazer no mínimo 10 peças tá? Olha que show, 10 peças podem ser variadas. Ó, também pra vocês que estão pedindo coleção de verão, tem também com vestidos curtos tá? Saindo a 20 reais. Ó, tem a regulagem tá? Tem o ajuste, a cordinha que vocês puxam pra deixar mais longo, mais curto. E aquele vestido longo do meio saindo a 30 reais. Ó, tem a fenda lateral. Olha aquele outro também modelinho. Apenas 25 reais. Relembrando que o link do WhatsApp direto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês tá? Como endereço, horário de funcionamento, o arroba do fornecedor também pra você estar vendo as fotos da coleção disponíveis. Ó, conjunto saindo apenas 45 reais tá? Qualquer peça que eu mostrei aqui pra vocês tem mais cores disponíveis. Olha que show esse fornecedor família. Top. Então aproveite essa semana família, com esse fornecedor, pra você estar colocando o estoque de inverno. Pra você estar faturando alto aí nas suas vendas. Relembrando que eu entrego pra vocês ônibus, correio, no mínimo 10 peças. Conjunto saindo 45 reais. É somente aqui família, aqui na Rua da Juta, número 144. Olha que coleção top, né Ana? Show de bola. Ó, o Jacarro tá passando pra vocês contato do WhatsApp e Instagram. Mas não se preocupe que eu vou deixar o link direto aqui pra vocês. Como endereço, horário de funcionamento, o arroba do fornecedor também. Sucesso de vendas pra vocês que são lojistas, atacadistas e pede muito. Casal do Brás, transforcedor que trabalha com moda de inverno, tem aqui pra vocês, tá? Moda de verão também. Então saia lucrando muito aí família. Pra vocês que são lojistas, atacadistas, aproveitem. Porque o preço dele aqui está super baixo, tá? Olha aquele vestido saindo a 20 reais. O vestido longo 30 reais. E aquele outro da ponta, 25 reais, tá? Aqueles de cima são todos tamanho único. Mas o tamanho único dele, veste aí um 42, porque essas peças esticam super bem, né Ana? Peça de alta qualidade, tá? No canelado pra vocês. Então aproveitem. Entrem em contato com ele pelo WhatsApp, Instagram e fechem um ótimo negócio, tá? Fala que vier pra nós, Casal do Brás, pra ele atender vocês mais rapidamente. Então chama!